Outros nomes, não das inscrições, o que seria muito mais que uma simples inconsistência. Vocês estão tratando isso como uma suspeita clara de tentativa de burlar o programa, de fraudar o programa? E que tipo de documento vocês estão passando para a Polícia Federal investigar isso? O Ministério da Saúde criou filtros para impedir que uma pessoa que não queira ir atender a população na periferia das grandes cidades e no município do interior, possa atrasar a chegada de médicos para essa população. Então esse filtro identificou que tem 8 mil CRMs inconsistentes. Tem até o dia 28, à meia-noite, para corrigir o dado, confirmar o dado. Tem alguns médicos que o CRM foi emitido nessa semana, por exemplo, não estão no Banco Nacional de CRMs, poderão até o dia 28, à meia-noite, corrigir esse dado. Esse filtro é para proteger o médico que quer ir trabalhar no interior e na periferia das grandes cidades e que não tenha a vaga ocupada por um médico que não queira, de fato, ir trabalhar nessa região e, sobretudo, proteger a população que está esperando esse médico o mais rápido possível. Na avaliação de vocês, esse filtro confirma a suspeita de uma sabotagem no programa? A suspeita surgiu quando teve a denúncia. A denúncia foi um movimento de um grupo isolado na internet, nas redes sociais. A suspeita estava confirmada a partir dali. Esse filtro ajuda a impedir que quem não queira, de fato, ir trabalhar, atender a população no interior, possa ocupar uma vaga de um médico que quer atender a população no interior. O que vocês estão passando para a Polícia Federal para ela confirmar ou não essa denúncia? A Polícia Federal que acompanha os dados, acompanha a internet, acompanha o processo de inscrição. Nesse momento, a Polícia Federal não nos solicitou mais informações, mas todas as informações que venham a ser solicitadas pela Polícia Federal serão repassadas pelo Ministério da Saúde. Certamente, a Polícia Federal vai acompanhar todo o processo. A finalização da inscrição, a finalização da escolha de municípios, para ter evidências do que, de fato, está acontecendo ou não. Ministro, com relação à adesão dos municípios, ficou dentro do que era imaginado, a procura maior na região norte? Foi uma grande adesão dos municípios em todo o Brasil, em 15 dias do primeiro mês do edital de inscrição do Mais Médicos. A região norte do país, mas todas as regiões, mais de 55% dos municípios em todas as regiões se inscreveram, mais de 63% dos municípios de todo o país se inscreveram. Um outro dado que chama a atenção, que reforma o diagnóstico, aumentou a necessidade dos profissionais médicos na atenção básica. No começo do ano, tínhamos feito uma chamada nacional de médicos, que foi apresentada uma demanda de 9 mil médicos pelos municípios brasileiros. E agora, os municípios, em 15 dias de adesão, solicitaram mais de 15 mil médicos para atuar, atender a população do interior e da periferia das grandes cidades. Agora, por exemplo, uma coisa diferente disso, porque me parece claro que os municípios vão pedir mais médicos à medida que o governo federal oferece. Qual a surpresa de vocês em relação a essa demanda? Em primeiro lugar, que a demanda aumentou em relação ao começo do ano. Saiu de 9 mil para mais de 15 mil. Em segundo lugar, a forte adesão em todas as regiões do país. Na região norte do país, tivemos estados com 97% de adesão. E terceiro, uma forte adesão em todas as regiões, num período curto desse primeiro mês de seleção. Os primeiros 15 dias de seleção. Agora, no dia 15 de agosto, será reaberto para os municípios que possam ampliar a adesão, como também a adesão de médicos que possam ter interesse em trabalhar no interior e na periferia das grandes cidades. Agora, ministro, descartados esses 8 mil CRMs inconsistentes, esses 9 mil e 900 residentes, o número de médicos efetivamente inscritos é menor do que a demanda dos municípios. O Ministério confia que vai ser possível mandar médicos para todos os municípios? É possível isso? O processo de inscrição dos médicos fica aberto todo mês. Ou seja, agora teremos o mapa claro de quais são os municípios que precisam de médicos e que querem esses médicos participando desse programa. E a partir daí, todo mês, os médicos podem se inscrever. A nossa prioridade são médicos que atuam no Brasil. Caso as vagas não sejam preenchidas por médicos brasileiros, o Ministério da Saúde vai até outros países para buscar trazer médicos para a população. E esses 1.900 médicos estrangeiros, eles já podem ser convocados já nessa primeira chamada? Como que vai ser esse funcionamento? A primeira lista de vagas serão para médicos que atuam no Brasil. As vagas, caso sobrem vagas, em relação aos médicos que atuam no Brasil, todas as vagas não sejam preenchidas, aí nós chamaremos médicos que atuam em outros países. Começando agora por esses mais de 1.900 médicos que atuam em outros países que já se inscreveram nesse primeiro mês. Dia 15 de agosto reabre para outros médicos poderem continuar se inscrevendo. Em quanto tempo eles começam a trabalhar efetivamente, ministro? O planejamento é que em setembro os médicos já estejam nesses municípios. Agora, nas próximas semanas, teremos o momento de seleção dos municípios, a publicação das vagas ocupadas por médicos brasileiros, depois o processo de seleção dos municípios das vagas que não foram ocupadas por médicos brasileiros. Depois tem o momento de acolhimento nas universidades, a expectativa é que eles, em setembro, estejam atendendo a população que mais precisa. Em setembro já pode ter médico estrangeiro também? Também o planejamento do Ministério da Saúde é, em setembro, temos os médicos nos municípios. Caso todas as vagas sejam ocupadas por médicos brasileiros, só médicos brasileiros. Se sobrarem vagas, chamaremos médicos estrangeiros para atenderem no município já em setembro. Ministro, a Federação Nacional dos Médicos diz que esse programa vai trazer para o país médicos cuja competência não está certificada. O que o senhor diria para a população? As universidades que têm a competência legal de avaliar se um médico tem boa formação, se é um médico com qualidade. As universidades brasileiras vão avaliar rigorosamente os médicos que atuam em outros países, caso seja necessário por vagas não ocupadas por médicos brasileiros. As universidades vão fazer uma avaliação rigorosa dos médicos que atuam em outros países, só depois dessa avaliação que os médicos passam a atender nos municípios. O que vai definir a locação desses médicos, sendo que eles podem indicar seis cidades dentro daqueles grupos? O que vai definir quem vai para que local? Como é que vai funcionar essa classificação? Haverá um cruzamento entre as necessidades do município e as opções dos profissionais médicos. Esse cruzamento irá direcionar o médico para o município que mais precisa. Se for um médico que já atua no Brasil, o médico tem uma prioridade em ocupar os municípios que estão no estado onde ele se formou. Então, se for um médico que já atua no Brasil, no caso dos médicos estrangeiros, eles vão ocupar as vagas não preenchidas por médicos brasileiros. Você acompanhou ao vivo a entrevista do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre o balanço do primeiro mês de inscrições do programa Mais Médicos para o Brasil. O prazo de adesão terminou ontem. 3.511 municípios e 18.450 médicos se inscreveram no programa. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.